Olá, nós estamos no laboratório clínico da PUC Goiás e no como que faz de hoje você vai aprender como é feito um hemograma, mais conhecido como exame de sangue. Vem comigo! E eu falo agora com o Gustavo e ele explica pra gente qual é a primeira parte desse procedimento. O que é a primeira coisa que é feita? Primeiramente, o paciente vai chegar ao laboratório e a gente vai realizar o cadastro, passando as orientações do jejum adequado para posteriormente o paciente retornar aqui para a gente estar realizando a coleta. Existem cuidados específicos no momento da coleta do sangue. Essa etapa aqui é a etapa de coleta, é o momento onde a gente vai estar funcionando a veia do paciente para fazer a retirada do sangue. A gente inicia fazendo a sepsia, garroteamento, a sepsia, a limpeza, a desinfecção da pele, garroteia, colhe o sangue com o anticoagulante específico hemograma, que é o EDTA, depois a gente vai levar lá para cima para ser processado. Feita a coleta, agora vem a parte em que o sangue é analisado. Aqui é a confecção da lâmina para realizar o exame. A partir dessa lâmina aqui a gente vai levar no microscópio e visualizar as células presentes do sangue. A gente põe o sangue para homogenizar. Ele fica homogenizando uns 15 minutos. Depois de processar o sangue no aparelho e também fazer a coloração, é hora de conferir no microscópio. A máquina nos fornece um dado bruto que a gente precisa confirmar aqui na lâmina para ver se é realmente aquilo que ela está nos informando. A partir desse momento a gente faz as devidas alterações, se necessário, e passa para a seção de digitação, onde eles vão digitar o laudo, outro biomédico vai conferir esse laudo, assinar e liberar para impressão para o paciente. É isso aí. Hoje você aprendeu como se faz um hemograma, ou famoso exame de sangue. Até a próxima!